Olá, eu sou o Gabrocha e venho apresentar para vocês o LG GW550. Tem gente que é fã de Windows e não abre mão. De olho nesses usuários, a LG apresentou recentemente o seu terminal móvel baseado no Windows Mobile 6.5. Além disso, o GW550 também tem acesso ao Wi-Fi, conexão 3G, serviço gratuito de pushmail, A-GPS e câmera de 3.2 megapixels. O seu visual é bem semelhante aos do Nokia E63 e E71 ou até mesmo de alguns BlackBerrys. A tela de 2.4 polegadas é pequena, tem resolução de 240 por 320 pixels e reproduz apenas 260 mil cores. Bem menos do que as 16 milhões de cores e maior resolução de outros aparelhos da concorrência. Mesmo assim, não dá para se afirmar que isso seja algo que prejudique diretamente o seu desempenho. Afinal de contas, esse tipo de aparelho é mais voltado para executivos, que querem mais a saber de eficiência e agilidade. Sem pensar tanto em quantas cores a tela está exibindo. O aparelho é inteiro preto, sem brilho, com detalhes cromados na lateral e pequenos toques de cor bege no teclado. Aliás, o novo sistema de acentuação do Windows Mobile ficou bem mais fácil. O lance é que antigamente você precisava fazer combinações de teclas, mas agora é só repeti-la várias vezes para surgirem as opções de acentuação. O fato dele ser vertical facilita a vida de quem quer digitar com uma só mão. Os teclados horizontais que escondem por baixo do display são confortáveis e espaçosos, mas demandam as duas mãos para a digitação. Com esse tipo aqui, as teclas estão acessíveis em um único dedão. Uma das coisas que eu mais gostei no Windows Mobile 6.5 é que aqui não tem nada touchscreen. As funções são acessadas por este click wheel, e já na interface inicial é possível ter em mãos as coisas que você usa com maior frequência, como horário, chamadas, mensagens, compromissos e por aí. Alguns detalhes dão um ar mais amigável ao Windows Mobile, como a agenda inteligente de contatos favoritos. Você marca quantos contatos quiser da sua lista, e o sistema cria sozinho um visualizador com imagem de contato e até mesmo uma menção honrosa àqueles com quem você mais costuma falar. A sua câmera não é o ponto forte do aparelho, mas consegue fotos decentes à luz do dia. Em ambientes fechados, ela ainda consegue compensar a falta de luz, mas à noite mesmo, sem ter flash, as coisas ficam bem complicadas. O GPS funciona bem, e além do tradicional Google Maps, você também tem a opção do uso do Garmin, só que aí você vai precisar comprar a licença do produto. Só é uma pena que com uma tela tão pequena, fique bem difícil navegar com um aparelho fixo no painel ou no para-brisa. Essa tela pequena também não é um convite para longas horas na internet, mas é claro que com o acesso Wi-Fi ou 3G, a navegação acontece rápida e sem problemas. É só ir se acostumando com o esquema de aproximar e reduzir páginas. Sobre a bateria, com 1.300 mAh, ela tem boa duração. E se você não for um freak por redes sociais, que fica postando tweets e comentários no Facebook a todo instante, ela dura uns dois dias numa boa. Confira mais informações em produtopia.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho